Foi vazado no dia 6 de março pelo DBD Leaks a informação que os devs estão buscando maneiras de diminuir o tempo de busca das partidas. Mais recentemente, mineradores de dados vazaram a informação da quantidade de jogadores buscando partidas durante o dia e os números são assustadores. Mas eu tô aqui pra te dizer que essa informação, por mais que verdadeira, ela não é a prova concreta de que os killers estão saindo do jogo. Mas que na realidade, isso significa outro problema oculto muito maior que esse. Opa e Fits, eu tô com medo. O que esses números vazados significam? Será que o jogo tá morrendo? Primeiramente, eu quero dizer que os números não dizem exatamente isso. Eles apenas contam uma história. Que em certos horários, temos menos killers buscando partidas do que sobreviventes. Muito menos. Mas isso é porque os lobbies são encontrados instantaneamente para killer nesses horários. Então muitos killers estão fora dessa lista por não ter que esperar no lobby. Talvez você esteja confuso. Então eu vou tentar simplificar ao máximo de onde vieram esses números e o que tá acontecendo na verdade. Vamos falar sobre os dados vazados. Eu não sou um hacker boy, mas eu vou dar o meu máximo pra explicar didaticamente essa parte complicada. Basicamente, pra você se conectar com outros jogadores, você se conecta com um servidor baseado na sua localização. E esse servidor vai ser o intermediário que escolhe os jogadores que vão ser pareados com e contra você. O jogo vai mandar suas informações como o seu personagem, o seu elo e o seu ping. E o servidor vai receber as informações e te mandar respostas como tempo de espera estimado, seu lugar na fila e quantos jogadores estão buscando nesse exato momento de killer e de sobrevivente. Tudo isso é passado por seu cliente, só que o seu jogo só vai te mostrar que você está buscando partida. Para pegar essas informações em escrito, você precisa de um programa de web debugging como o Fiddler. Esse programa torna possível rastrear sua conexão com os servidores da Amazon e vai te dar as informações que o servidor te mandou após você entrar na fila, que é algo como isso aqui. Eu sei o que você está pensando. Caramba, mano, como o Lex Luthor da vida real é dono de tudo, cara. Até os servidores do DBD. Eu sei que parece complicado, mas não é. Esse ETA é o número estimado de espera. Position é a sua posição na fila de busca de partidas. E o size A e size B, nesse caso, eles são respectivamente os killers e os sobreviventes. Ao bater o olho nesses números, você tem certeza que os killers não jogam mais DBD e que o meu vídeo falando disso estava certo. Mas por mais que isso seja uma informação que fortalece o meu ponto anterior, não é exatamente isso que nós tiramos desses números. Ou ao menos seria canalista da minha parte confirmar algo assim, baseado em apenas uma evidência. Voltando aos números, o rapaz que minerou esses dados deixou o programa rodando o dia inteiro para pegar todos os dados de busca por partida que ele poderia durante 24 horas. Para que o trabalho desse rapaz não seja em vão, vamos interpretar cautelosamente esses dados. Eu vou deixar na tela os gráficos que um minerador de dados anônimo fez. Podemos ver que na tabela temos um ponto crucial que é próximo às 14 horas, onde os números se invertem. Enquanto antes disso o número de killers é muito maior que o de sobreviventes, depois desse horário o número de survivals é muito maior que o de killers. Por mais que esses dados sejam americanos, eles refletem um pouco a situação brasileira. Se nós temos killers demais das 5 da manhã até as 2 da tarde, isso indica que o tempo de espera para buscar partida de killer vai demorar bastante dentro desses horários. Enquanto isso, de sobrevivente vai ser super rápido. Porém, depois desse horário, tudo se inverte. Temos agora sobreviventes demais e killers de menos, sendo uma péssima hora para buscar partida de sobrevivente, enquanto você acharia partida de killer muito facilmente. Mais ou menos às 2 da tarde, temos mais sobreviventes disponíveis, tanto que fica num número totalmente desproporcional, chegando a ter 7 killers para quase 3 mil sobreviventes. Porém, aí que está a pegadinha. Talvez algumas pessoas desavisadas vejam esses números e presumam que os killers estão parando de jogar DBD. E se você ver alguém dizendo isso, manda esse vídeo para eles. Na realidade, esses números só refletem a quantidade de jogadores buscando partida. Não se levam em consideração os jogadores que já estão dentro de uma partida. Nós temos a impressão de que não tem quase ninguém de killer, mas na realidade isso só indica que de killer está se achando partidas instantaneamente. Ou seja, poucos killers estão na fila, pois eles estão achando tão rápido partida que eles nunca ficam tempo suficiente na fila para serem contabilizados. A mesma coisa pode acontecer para sobreviventes no outro horário. Não é que não tenham sobreviventes em determinado horário, mas sim que eles acham partida rápido e isso causa a grande diferença vista nos gráficos. O que explica a partir de 14 horas terem mais sobreviventes online? Eu tenho uma explicação plausível para isso. Ainda de olho no gráfico, o número de sobreviventes aumenta a partir das 14 horas e tem pico próximo às 17. As pessoas que trabalham por meio período e os estudantes de manhã estariam em casa a partir das 14 horas. Mas é a partir das 17 que a maioria das pessoas estão livres da escola e do trabalho, sendo esse o começo do horário de pico do DBD. Durante o horário de pico, nós temos muito mais sobreviventes do que killers, tendo quase 200 sobreviventes para cada killer procurando partida. Isso provavelmente é uma possível confirmação de que o DBD seja visto como um jogo para ser jogado entre amigos pela maior parte da população do jogo. Ou seja, durante a noite nós temos muitos SWFs. Tanto que os Killermans vivem me dizendo Profits, o pior horário é a noite e de madrugada, pois só tem SWF tryhard. Eu não gosto não, ó. E eu tenho uma suspeita do porquê isso aconteça. Lembram do MMR? Ele tenta parear os killers habilidosos com os sobreviventes que escapam mais vezes. Normalmente, os SWFs mais tryhardinhos. Mas Profits, isso é conversa velha. Calma, meu caro mancebo. A parte importante vem a seguir. Como a noite temos uma quantidade muito maior de jogadores sobreviventes para parear com os killers, isso causa os killers com elo mais alto a pegarem só SWF mais tryhard. Pois assim, o MMR consegue fazer o seu pareamento da forma que ele foi designado a fazer. De tarde, os killers têm partidas muito mais tranquilas. Porém, de noite, essas partidas são mais pareadas pelo MMR, que a gente sabe que não leva tudo que é importante em consideração e isso causa os jogadores de killer a não querer jogar de noite. E mesmo que de noite seja um horário propício para termos uma proporção melhor entre killers e sobreviventes, os killers não estão dispostos a enfrentarem apenas jogadores tryhards. Eles preferem esperar mais, enfrentar partidas menos estressantes do que ter um tempo quase nulo de espera e ficarem sendo obrigados a tryhardar se quiserem levar ao menos um sobrevivente. Então, durante o horário de pico, nós temos menos killers naturalmente. Mas aí é que vem o grande problema que eu falei para vocês anteriormente. Os devs provavelmente olharam esses gráficos e tiraram a conclusão de que eles precisam fazer algo para incentivar você a jogar ao lado que temos menos jogadores buscando. Dessa forma, eles conseguiriam melhorar as esperas no lobby. Isso parece a forma que eles olharam para os dados de objeto de obsessão e viram o usuário da perk muitas vezes morrendo e isso deveria significar que a perk não é tão forte assim. Talvez eles pensaram que eles precisavam incentivar o jogador a jogar ao outro lado através de uma recompensa com blood points. Com certeza, isso é o que nós chamamos aqui no canal de uma resolução de band-aid. Ela não corrige o problema principal, mas ela tenta dar uma tapada no buraco. E apenas dar blood points como incentivo me parece um band-aid muito barato. Eu acho que caberia ao menos uns iridescentes shorts nessa ocasião, talvez até uns orp cells. Porém, isso ainda seria um band-aid. Um band-aid gourmet, mas seria. Os killers não querem ter que tryhardar, mas eles são pareados com SWF tryhards. O que resolveria isso? Cara, para resolver esse problema, seria necessário ou uma reestruturação do sistema de pareamento ou a remoção completa do MMR. Você pode até dizer, cacá, killer fraco, lhe falta ódio. Eu até entenderia o seu ponto, mas o DBD é mais um jogo que é vendido como casual para jogar com amigos do que um jogo e-sport ou como um jogo da From Software. O killer casual entra no jogo, joga 30 partidas e é destruído em 27 delas e ele provavelmente não vai voltar a jogar esse jogo. Mas não é só o lado do killer. O sobrevivente solo também vai sofrer, pois ele pode ser jogado com times que não fazem nada ou eles podem ser tonelados e campados por um killer que sente que precisa tryhardar, pois ele já enfrentou 15 SWF seguidos e está com estresse pós-traumático. Eu espero que a Behavior encontre uma forma de manterem os lados mais prejudicados do jogo felizes, pois a competição está chegando e se os jogadores de DBD não estiverem felizes, os jogos que estão prestes a lançar podem ser um grande perigo para a Behavior. Você está ansioso para algum jogo que vai lançar? O Bubinha disse que você deveria dar um tapa no like e ligar as notificações, pois ele não quer que você perca nenhum vídeo que vai ser lançado. Vídeos esses que você vai amar como esse que está na sua tela agora. Só não esqueça de comer seus vegetais, beber sua água e nunca deixar de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo.